E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo E aí pessoal, bora lá sua cara feia que é mais quadrento do que 100% do seu dente que não tem talento e tá no nosso Se eu no presente já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero receber a resposta Eu não tá suando o fio e jogando, mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado, tem que vencer a dor agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse que estar lembrando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do Johnny pra dentro Se eu mando o meu rimar, continua, só que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar o fio Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Já que eu pra agredir a chuta, ele errei a bola Aceitei o seu corpo, cuida sua cara pra fora Ajo de você não é nenhum adjunto, pega a visão aqui certinho com o junto Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora, por que eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora O que é que é bom? Pegue a mão O que é que eu em casa Pega o cara do Rijota Buscando o Rijota Meu mano, eu vou dizer Se eu for buscar Eu abro o velho De dar burro para você Meu mano, meu mano Tá esquisito Ponte lá E eu não saco Até melhor Eu não crie Ah, esse cara já tá lento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Hip-hop já ferendo Se for com a rima Só você, meu mano Sabe que eu não choro Sabe meu mano Que eu não imploro Vai rimar com o merda Tirei tu Espaço não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o apolo Eu faço você a tenha Na minha garganta Só que você sabe Que na batida mano Não tem volume Não esquece que a faca Que você atira Ela tem fagume Só que é diferente, mano Tudo que eu faço No instrumental Eu já fui se uma MC Glow Já sou um MC Excepcional Isso é pra você Que é rico e não toma A faca tem dois fome Cante e irmão Minha mãe Tem duas goma É pra você Me entender Na verdade Eu que amo Tem pão Com a sua faca E não tem o pescoço Depois faço manteiga A minha mãe Ainda não tem mais goma Só que você sabe Que isso se tua Antes de eu dar Uma mansão pra ela Eu aprendi Que minha casa É a rua É bem diferente Esse daqui que é um abrigo Esse cara tá na minha frente Quer me forçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei Apolo Desculpa Hoje você não tem pai Toda é pro filho Tô de pau Você nem em casa Apolo Se seu pai morrer Te leva a folhinha Pra casa Leva a folhinha Pra casa Do set up Do começo ao fim De todos os filhos Que eu tenho Você é a última Primeiro eu te ouvir Não Eu não sou sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe Que é menino Seu filho perdeu No pai É o mesmo sentido Não Ai que eu tinha errado No Enzi Mas achando que lugar Eu não vou Você sabe Que eu faço a vida Mas que você nunca fez Ei Presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque tem quem se torna Então Que a hora hein família Não merece uma palma não Amiga Você me desvelheceu Na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo Com quem é sujeiro Eu vim fazendo em ver Ô Pai Tua boca Trave em você Merda Nunca fiz um corre Se eu não deu Rima de troca de moeda No 3 Essa aqui é a sarrinha É porque não é você Que rima Papai pedida Ah Faz favor Eu também tomei As cenas de assalto Junta a moedinha E pega o megafone Pra chorar alto O fone nem sou pra você Os ouvir é para todos Mas voz veio correr É Pega o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô já atacando Com o Mike na mão Demorando Você tá me atacando Com o Mike na mão Não se tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou E vagou Hoje eu vou destabilizar Do cinturão A cinturão Ale A relatively Você é MC Se eu fosse frustrada Eu nem estaria aqui Ale Você não consegue entender Eu tô no mesmo corre Ah, não fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Mas isso você nunca vai entender o seu cunhão, vou jogar na sua cara 500 anos de savidão. Aê, vai tomar no seu cunhão essa levada, vai ser paga, mas não entende nada. Defina um vencedor é conseguir a vitória, o que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem, se tu ganhar, sou campeão igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha, a caminhada a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta, vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Ai, tem favor, agora é improvisado, quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de IPM, do nada aliado, tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim, rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, tomo a paz advogado, que é a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém, se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Eles vão matar também, demorou na disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora, tiraram nós da praça, e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final, quando eu falei de matar, foi de acabar moral. Não importa se é praça ou palco, nobra prima, os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo, a vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro, camada, essa cultura tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também, vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Sabião, muitas palmas! Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Típico menor, que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, cê tá ligado? Pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou pra mim, voltou no meio da com a boca suja. Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas Pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também, faz Até porque, desculpa, mas de abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho! Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu, porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o vent de vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é um stank Eu te mato tipo under fake Errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí Prado, você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou pra ser o saquinho, agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um sucesso Pra ver se a corda é pra vida Então apeta a pés Viva pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele Só até de erro Demorou Isso é que Gerardo já percebeu É que o Chamu ganhou Em cima do erro do Prado Do 50 que não pode agarrar Sou eu Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou